Fala galera da netinha calado falando e aí pessoal tudo bom estamos aqui com mais um vídeo galera Delta Scrolls Online eu tô aqui no gameplay aleatório com vocês para passar um pouco de minhas impressões e tal eu já vim jogando um bocadinho dentro das minhas possibilidades é claro tô gostando do jogo tô assim me divertindo mas como tem muita gente me perguntando se vale a pena ou não eu achei legal fazer esse bate-papo aqui tá é que acontece gente com relação a valer a pena eu ainda acho que é tipo é sempre falar alguma coisa sabe porque tudo vazio velho porque eu não tenho tanta experiência no jogo ainda assim sabe e tipo eu tenho que confessar uma coisa você o jogo tá caro tá eu acho o caro o valor dele não vou mentir para vocês mas é eu acho assim que você entrar na racionalidade para avaliar se vale ou não a pena é complicado por isso até eu respondi nos comentários dizendo o seguinte gente se você é fã de skyrim ideal de scrolls então não vale a pena entendeu porque você vai se divertir você vai gostar a jogabilidade é muito parecida se não se não for a mesma tá certo é o papo aí mesmo sistema tá de achar livro e tal tá só tem isso aqui que fica dizendo calma profeta já fala com você eu tô tentando assim desesperado vocês estão vendo aí essa esse shortinho lindo que eu tô usando eu tô louco ver se eu consigo achar uma como é que chama uma calça decente né legal pra pra minha armadura mas ainda não achei sabe deixa eu ver então galera já vi que tem sistema de cozinha como tinha skyrim tem de pescaria isso não tinha skyrim é de crafting tá certo eu ainda não não craftei nada é nem cozinha nada tô ainda pegando receitas e tal tô tentando evoluir um pouco mais meu personagem para poder adiantar coisa Olha só isso sabe peraí 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 certo Beleza, beleza, beleza Certo Uma outra coisa que eu não gostei tanto, tá? Low Foi do... Bom, tá carregando aí, vamos deixar Foi do... Do mapa Eu achei o mapa meio... Tipo assim, ele não retrata muito a realidade, sabe? Em Skyrim, por exemplo, o mapa é fantástico Você realmente vê as estradazinhas e tal É claro que com o mod que você aplica, né? Mas mesmo o seu mod é legal, sabe? Então assim... Caraca Os gráficos do jogo estão bem legais, entendeu? Comparado, é claro, com o MMO Porque, assim, eu não sabia disso, né? Não sei se vocês sabiam MMO é um jogo que os gráficos não dá pra ser tão... As texturas não dá pra ser tão... Pro, por exemplo, como em Skyrim, né? Em outros jogos que não são MMOs, tá? Essa foi a informação que me deram Mas eu tô achando os gráficos bem bonitos Tá rodando tranquilo no meu PC Não é um super, hiper, mega desempenho não Mas tá rodando bem, né? As quests não são, assim, tão atraentes Sério, eu não sei se é porque eu, tipo... Já tenho Skyrim como referencial Eu sempre comparo muito com Skyrim, cara Não tem como não comparar Porque, na verdade, pra mim Esse é um jogo que eu tava esperando muito É como se fosse o que eu sentia falta em Skyrim Que era um Skyrim multiplayer E eu digo a vocês Sério, é multiplayer e tudo mais Pra mim, Skyrim, tá? É um jogo melhor Beleza? Bom, eu vou continuar aqui nessa missão Quis trazer pra vocês apenas Mais um... Um vídeo do jogo Mostrando um pouquinho, mas assim Não teve nada muito diferente E dá pra vocês Essa é a minha opinião Assistam mais vídeos, tá? Reflitam se vocês realmente são fãs de Skyrim Se vocês querem realmente Ter essa experiência de jogar um Skyrim Como se fosse um Skyrim multiplayer Mas não venham com um hype tão alto, não Porque realmente ele é... Assim, Skyrim, na minha opinião, é melhor Tá? Em tudo Tá certo? Eu ainda não vi nada nesse jogo Mas é claro que Skyrim não Nem igual a Skyrim Ele, pra mim, tá abaixo de Skyrim Tudo, tudo, tudo Mas eu tô me divertindo Tá certo? Não me arrependo Eu tô me divertindo Só que eu aconselho isso a vocês Aguardem um pouco mais Analisem mais Pra ir com os pés no chão direitinho E quem sabe ele não baixa de pressão Mais na frente também Alguma coisa desse tipo aí, né? Então é isso aí, galera Espero que tenham gostado Um videozinho rápido Uma troca de ideia Com o gameplayzinho ao vivo aí Sobre o jogo E eu vou trazer mais coisas Mais informações, sim Eu quero trazer mais conteúdo Desse jogo pra o canal Pra que a galera fique sabendo Se vale ou não a pena Que quem entre pra jogar Entre com algumas noções E algumas dicas Que eu pego em outros vídeos aí Ou que eu aprendo durante o jogo Que eu vou trazer pra vocês E também vídeos pra gente se divertir juntos Tá bom? Então é isso aí, galera Um abração Um brigadou E aquele Fui! É isso aí, gente! Fui! 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 Obrigado.